Acabou de sair o relatório do Fed sobre CBDC e sobre moeda digital. Basicamente, ele veio entregar um pouco o que todo mundo queria saber sobre o dólar digital americano. Como é que vai funcionar o dólar nessa era de nova transformação digital? E o que é interessante é que o relatório foi bem cuidadoso. Na verdade, ele não deu muita clareza sobre os próximos passos. De um lado, falou que não está defendendo, sendo contra. Basicamente, dando só um início para essa discussão pública que vai acontecer, que vai rolar sobre o dólar digital lá. Mas ele já dá algumas indicações. Primeiro, ele vai focar em uma CBDC de varejo. Ele vai focar na utilização da moeda digital pelas pessoas, e não exatamente em moedas de atacado que vão ser utilizadas em instituições financeiras. Outra coisa que é bem interessante com relação a isso é ver como é que ele vai ser um modelo de distribuição. Ao invés de ele permitir contas diretas, direto no Fed das pessoas, ele vai utilizar as instituições financeiras como intermediários. E também resolve um percudo de problema que gera uma crítica muito grande, que é uma certa competição com o depósito. Se o Fed abrisse direto, você poderia ter uma transferência dos depósitos dos bancos comerciais para o Fed. E isso poderia ter impacto no mercado de crédito, gerando uma preocupação dos bancos de uma maneira geral. Então, ele falou, olha, não é bem esse modelo que funcionaria, não é por aí que a gente quer ir. E aí tem um último ponto que também é interessante desse relatório, que ele já chama a atenção para os riscos de privacidade. A ideia também de você utilizar bancos comerciais é você minimizar o risco de privacidade, você ter o governo vendo todos os hábitos financeiros, sei lá, praticamente toda a população americana. Então, a ideia, no final das contas, é tentar achar um meio termo, um equilíbrio entre essa proteção de privacidade e a transparência que você precisa para, de alguma forma, lidar com as atividades econômicas criminosas. Então, ela vai ser, sim, mais rastreada do que o dinheiro no papel, mas numa medida certa para tentar evitar os riscos cibernéticos e os riscos de privacidade que normalmente ficam. Aliás, esse ponto foi bem trabalhado no relatório, a ideia de você precisar ter resiliência operacional e você precisar ter cibersegurança. São os grandes obstáculos, os grandes desafios hoje que a gente vê. Então, como último ponto, talvez seja importante a gente falar para o pessoal que está ajudando a gente, provavelmente isso não vai ser um modelo igual ao de criptomoedas, não vai ser registrado em blockchain, não vai ser um modelo exatamente igual. Por que isso? Porque, de uma maneira geral, o governo americano acha isso, tem sua razão, que ele não tem o mesmo risco que o Bitcoin. Então, assim, para ele poder ser o dono dessa infraestrutura digital, faz mais sentido para ele não ter uma estrutura privada, que seria de propriedade pública, mas um modelo privado, e fazer uma rede própria deles. Algumas tecnologias, no entanto, algumas inovações tecnológicas vão ser utilizadas. Isso está basicamente, você não vai ter um modelo de contas, você vai ter um modelo de token e você vai ter pares de chaves públicas e privadas. Então, está mais ou menos, assim, o procedimento em si, embora não se tenha certeza de quando ele vai acontecer, ele está muito próximo do que a gente vê nos cenários internacionais, em termos de propósito, de soluções para tentar evitar impactos em bancos comerciais e também em termos de utilização de tecnologia. Então, em 2022, tem muita coisa acontecendo e aí, para poder acompanhar, você não tem que continuar assistindo o Cashless. Até semana que vai.